Aqui estão os banquemons para ser caçados, para levar bolada, porque eles representam de forma lúdica os banqueiros desse país e nós estamos caçando nas ruas desse país uma grande greve nacional que bota a força e a unidade da nossa categoria. É muito importante a gente achar formas de dialogar com a população, um ato lúdico, uma forma que a gente vá para o assunto que consiga conversar e não colocar nós contra a população, seja ótimo. A finalidade dessa atividade é conseguir, através de uma atividade lúdica, criativa, diferente, inovadora, que a mídia noticie e dê visibilidade para a nossa greve. Eu acho que ele é um ato mais lúdico, ele chama de uma forma mais de humor e tudo que é diferente acaba atraindo mais atenção. Eu acho que é por aí que a gente tem que chamar a atenção. Então, hoje é o primeiro dia que a gente conseguiu fechar a Caldas Júnior e é sempre muito importante, porque os colegas que ainda não estão na greve vêm chegando para trabalhar, daí a gente acaba convidando para ficar, almoçar, comer um salsichão, jogar uma bola e conversar sobre a greve e tal. E muitos acabam ficando. Mas quando tu discute a questão da campanha salarial, tu discute o coletivo. Discutir o que é para todos, essencial. Então eu diria para os meus colegas, vem para a luta, vem para a rua, vem mostrar sua cara, vem mostrar sua força. O Banquimão, ele é baseado no Zorlex, que é um preguiçozão, entendeu? E por isso ele tem essa forma preguiçosa. E o banqueiro nada mais é do que um preguiçoso, que fica chicoteando os bancários, cobrando metas abusivas e obrigando o pessoal a jornadas insalubres, a assédio moral, a assédio sexual, entre outras coisas. Então a gente escolheu esse banqueiro gordinho, porque é a acumulação. Ele é a acumulação do capital de quem não quer dividir o bônus. É importante ter noção de que a luta é pela categoria, para manter as nossas conquistas, para manter aumento real a cada ano. Esse ano a proposta foi de 6,5%, a proposta inicial, o que significa uma perda com a inflação a 10%, 6,5%, uma redução do nosso salário. Não adianta ficar sentado lá e pensando que pode perder os seus direitos, quando na verdade tu está perdendo os seus direitos não estando aqui na rua lutando. Porque é isso que é o banqueiro. Ele quer o teu dinheiro. Ele é o acumulador ganancioso. E a nossa greve é legítima. E nós queremos aumento, nós merecemos esse aumento e vamos conquistar isso. Pokémon, temos que pegar, temos que pegar. Pokémon!